Eu danço melhor do que canto, eu acho. Ah, mas conhece a canção As Chuvas de Castamere. É claro. Eles a tocam com frequência aqui na corte. Então conhece a história da casa de Castamere. Não tão bem quanto você, com certeza. A casa Rainy era uma família poderosa, muito rica. A segunda mais rica de Westeros. Os Tyrells não são a segunda família mais rica de Westeros agora? Claro que os ambiciosos não querem parar no segundo degrau mais alto. Se ao menos pudesse dar o último passo, veria mais além que o resto. Estaria sozinha com nada além do céu por cima. Então o Lord Rainy construiu um castelo grande como o Pastry Rock. Deu à esposa diamantes, maiores que os que minha mãe usou na vida. E por fim, um dia, ele se rebelou contra o meu pai. Sabe onde está a casa dele agora? Acabou. Acabou? Que palavra gentil. Por que não dizer massacrada? Todo homem, mulher e criança. Mortos por espadas. Me lembro de ver os seus corpos pendurados acima dos portões de Castry Rock. Meu pai deixou eles apodrecerem ali todo verão. E o verão foi longo. E agora a chuva invade sua sala, sem ninguém lá pra ouvir. E agora a chuva é a pausa. E agora a chuva é a janela. E a chuva é a janela? Não foi molestim. E aí, por aqui. E aí, a chuva é a janela? Que a chuva é a janela? E aí, eu quero explicar. E aí, eu quero explicar o que o que você tem aqui. E agora a chuva chora no seu salão